É galera, hoje vai ser o dia que eu vou descobrir entre o Vini e a Vívia. Eu vi um vídeo dos dois no canal do Vinicius, muito estranho, tipo, os dois muito juntos. Então hoje vai ser o dia que eu vou saber se eles estão juntos mesmo. De verdade, gente, eu tô muito perdida na ação que tá acontecendo entre os dois. Então hoje eu vou conversar com a Vívia, porque eu já mandei uma mensagem pra ela e ela não me respondeu. Então eu vou lá na casa dela conversar com ela, perguntando sobre os dois. Eu falei assim, e aí, Vini, você e o Vini estão juntos? Porque parece que estão, né? Parece que o Vini tá lá só me zoando, só zoando meu coraçãozinho, vamos dizer assim. Mas enfim, mandei mensagem pro Vini, perguntando sobre a Vívia e ele também, se eles estão juntos. E ele também não me respondeu. Então, como a Vívia, ela mora muito pertinho de mim, tipo assim, ela é quase minha vizinha, vamos dizer assim. Então eu vou lá na casa dela e seja no que Deus quiser, vou perguntar umas coisinhas pra ela. Espero que a Vívia seja sincera comigo, seja sincera se eles estão ficando, se não estão ficando. Se o Vini tá ficando comigo ao mesmo tempo, tá ficando com ela ao mesmo tempo. Lembrando, eu não fiquei com o Vini, nem em momento eu e o Vini, a gente já subiu depois que a gente voltou a conversar, porque a gente só tá conversando mesmo. Mas eu só quero saber, tipo assim, eu só quero saber pra eu não me magoar depois, entendeu? E eu não quero ficar no meio de mentira nenhuma, então eu já quero saber tudo de uma vez. Então é isso, bora pra casa da Vívia. É, galera, acabei de chegar aqui na casa das gêmeas e espero que esse microfone funcione. Espero que eu não tô na casa errada também, né? Se não, ferrou. Seja que Deus quiser, né? Quem é? Oi, é Letícia. Espera aí, Letícia. Ai, é ela. Meu Deus do céu. Cheguei na casa certa. Oi, Vívia! Eu precisava muito falar com você. Eu tava com medo de chegar na casa errada, sabia? Foi uma cena que essa. É, então, Letícia, eu não sou a Vívia. Como assim? Eu sou a Vitória. Ah, eu sou a Vitória. Mas, peraí, vocês são muito iguais, mas eu queria muito falar com a Vívia, então. Pode entrar aí que eu vou chamar. Ah, licença, licença. Espera aí. Onde já vai? Você aqui é a minha, mas eu cantei a... Ah, não. Ô, Vívia! Que linda! Espera aí que eu já vou chamar a Vívia. É, eu tô bom. Tá. Eu queria muito conversar com ela, sobre as coisas que eu vi, entendeu? O que a Vívia aprontou agora? Não, ela aprontou nada, só queria conversar com ela de boa, sabe? Você fofoca? É, eu não sei se fofoca, sim. Eu só quero conversar com ela também. Vem cá, você tá aqui, Letícia. Quanto tempo que vem? Nossa, menina, faz muito tempo, né? Cara, faz muito tempo. E os babados, tá de namoradinho? Como que tá? É... Eu vim conversar com a Vívia, algumas coisas parecidas, assim. Cara, só me conta, vai. Vai até sentar aqui, vai. É, que eu queria conversar só eu e a Vívia. Tá, mas eu sou igual a ela, não tem problema, vai. Tá, me ajuda. Eu vim. Cara, dá uma... Dá uma... É, tipo assim, é tipo um minuto, assim, um minutinho. Rapidão. Mas eu não vou incomodar, vocês nem vão saber que eu tô aqui. Não, mas tipo... A gente sabe que a gente tá vendo. É, a gente tá vendo você, então... É, eu queria que você... Não querendo incomodar, né? Porque a casa é de vocês, assim. É, é verdade. É, tipo, não pode. Tá, eu vou falar. Já que vocês não querem me acompanhar aqui, né? Já que eu não posso ficar sabendo. Segue a gente entre as duas, tudo bem. Desculpa, desculpa, mas você vai ser rapidão. Você vai perguntar umas coisinhas pra ela. Tranquila, a minha casa também é sua, tá? Ai, obrigada. Tinha vontade, tem... Pronto. Mas... Como você tá? Como você tá? Tá muito tempo, né? Tá bem, tá bem de você. Surpresa, né? Surpresa, literalmente. É, você mandou mensagem falando que ele ia conversar comigo, só que eu... Desculpa por eu não ter respondido. Não, mas tudo bem, tudo bem. Eu nem ouvi, também me respondeu, assim, mas... Ô, Vitória! É pra ficar... Tá com sede? Com sede, não. Ah, tá. É a gente... A gente quer andar aqui, viu? Ah, tá. Mas a gente vai esperar você mesmo. Ah, tá. Então, é só o meu tofim. Só? Se quiser continuar... É que sim. É que eu queria você do outro canto, ali. Só uma green. Ah, tá bom. Fique à vontade, gente. Tô invisível. Tô invisível? A casa é sua, a casa é sua. Não. Tá, mas enfim, eu queria conversar com você, tipo, sobre o Vini, na verdade. Eu vou ser bem sincera, assim, chegar no ponto logo. Eu queria conversar com vocês sobre o Vini, porque... Eu mandei mensagem pra ele, deixa eu explicar um pouquinho. Eu vi um vídeo de vocês dois no canal do Vini, e vocês estavam, tipo, meio de rolo, assim, eu não sei muito. Aí eu mandei mensagem pra ele perguntando, que eu vi um vídeo, né, de vocês. Aí eu queria conversar com ele, só que ele não me respondeu. Aí eu mandei mensagem pra você também, você não me respondeu. Aí eu falei, ah, já que ela mora super perto de mim, por que não dar uma passadinha lá e conversar com você, pessoalmente. É, eu queria saber sobre o meu endereço falando nisso. É que eu conheço amigos que você é amigo, então é fácil. E aí, fecha a porta aqui. É, fecha a porta, é, isso mesmo. Pode ficar lá. Ai, Vitória, Vitória. É um pouquinho xerida, mas... É, a gente é amigo, né? Amigo próximo? Mas assim, eu queria saber, né, tipo... Vocês estão... Xando? A gente tá se conhecendo, se você não entende. Eu não entendi por que você falou meio... Se conhecendo, sabe, se conhecendo. Mas você se conhece faz muito tempo. É, se conhecendo. Quantos amigos você se conhece? Ah, tem uns três anos. Três anos você não conhece ele direito? Tipo assim, pra mim não bate, né? É que a gente sempre foi muito, 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 muito... O que que é isso? Deve ser alguém ligando pro Vitória. Ah, tá. Eu só vou dar uma olhadinha. Tá. Rapidinho, tá, professora, escutando, né? É. Você tá escutando a gente, né? Eu? Aham. Não. A gente... Aham. Eu tava sentindo uma impressão aqui atrás. Eu não pensei que amanhã eu tava... Não entra aqui, viu? Ah, fez o... Ah, tudo bem, tudo bem. Não vou entrar. Ah, espero que você jogou um cheirinho lá dentro, porque... Puxa, mais. É, mas... É, resumindo, né? A gente meio que tá... Talvez algo a mais que amigos, né? Algo a mais como os amigos. O que que os amigos fazem? Tipo... É... Sai junto. Mas só vocês dois? Vocês só saem vocês? Duas e dois. Lógico. Mas a sua irmã não vai junto com você? Lógico que não, pra ela não ficar de vela, meu Deus. Como assim? De vela? Vela. Quando a gente tá de casal com uma pessoa, a gente... Normalmente a outra pessoa fica de vela, se tiver uma pessoa a mais que não tava casal, né? Ah, entendi. Então vocês nem que tão juntos. É, sim. Tipo, ah, juntos, juntos, juntos. Tipo, a gente não divulgou pra todo mundo que a gente tá junto. Mas é... Juntos. É que eu não queria falar antes, né? Por isso aí. Mas é, a gente tá junto. Tudo bem? Vocês... Calma, você e o Vini estão juntos. Mas vocês sabem, né? Que tipo, eu e ele, a gente tá meio que conversando, né? Que isso? Deixa eu ver, o que que é? Quem que é? Oxi. Isso aí. Vem quem que é? Ninguém. Tira a mão daí, Vitória. Quem que é? Ninguém. Ninguém. Quem que chegou? Vai embora. Que que ele tá fazendo? Vai embora. Que que é isso? Não, não é nada. Ó, acabou. Sumiu. Que isso? O Vini tá lá? Isso é a campainha? É. 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 É a campainha... Quer ver você sair pra parede? Ô, Vivi, é mais... Ela não é essa, Vivi. Eu tô conversando pra ouvir. Bom. Eu não tô aprendendo que Vivi tá aqui. Tipo assim... Eu não tô aprendendo. Tipo assim, nada. Eu não tô. É assim... Como que abre aqui? É, eu também... Não sei abrir. Tá enterrada, acredita? Abre aqui pra mim. A porta tá enterrada. Sim, não é essa, tá enterrada. É só dar um empurrãozinho, sabe? Tá, ó. Um empurrão. Tcharam! O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? O que que vocês tão fazendo aqui? Festa! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Legenda por Sônia Ruberti